Eu sou professora na Escola de Medicina há pouco mais de 10 anos. Acho que ser professora na Escola de Medicina da Universidade do Minho é um privilégio enorme e é um desafio constante. É um privilégio porque estar rodeado de alunos que têm como objetivo ser excelentes médicos é um privilégio e o meu papel neste sistema de ensino não é propriamente que eu sou de ensinar, mas é mais motivar os alunos a aprender aquilo que nós achamos que o bom médico deve saber e isto recorrendo ao que nós também consideramos o corpo docente as melhores fontes de estudo, recorrendo ao desenvolvimento em sala de aula perante perguntas e problemas que se vão resolvendo, de um raciocínio crítico perante as questões e também promovendo o desenvolvimento de trabalho em equipe. Acho que é difícil imaginar um bom médico, um bom profissional que não trabalha em equipe. Portanto, isso é um privilégio. É um enorme desafio porque trabalhar neste sistema e participar na formação de médicos é uma tarefa que nunca está realizada por completo. Podemos sempre fazer melhor. Portanto, este desafio, ouvindo as sugestões dos alunos, dos colegas, de outros profissionais, dos médicos, tentar sempre melhorar e adaptar é um desafio constante. O meu ensino é na área mais básica e tem outra questão que é, eu claramente sinto que não estou aqui para ensinar, estou aqui para motivar os alunos a aprenderem. Portanto, eu própria também estou sempre a aprender e estou sempre a pedir conselhos e sugestões a outros colegas, médicos e não médicos. Portanto, é uma questão que eu nem penso. Eu acho que uma escola de medicina, evidentemente, tem que ter um corpo docente muito baseado em médicos, porque são eles que realizam essa atividade profissional e, portanto, melhor sabem. Deve, por outro lado, também incorporar outros profissionais, e acho que esta nossa escola faz isso muito bem, que sejam especialistas em outras áreas e que tenham mais tempo para se dedicar e para se tornarem especialistas em outras áreas. Sejam áreas como no meu caso a microbiologia e a imunologia, sejam muitas outras áreas, como seja a estatística, a epidemiologia, etc., portanto, incorporar dentro de um corpo de docentes, baseado, obviamente, em médicos, deve assim ser, mas incorporar outros, acho que é um privilégio, acho que deve ser assim, acho que as escolas médicas devem ser assim. O que distingue, em grande parte, esta escola de medicina de muitas outras, não digo todas as outras, mas de muitas outras, é de facto o ensino baseado no aluno, portanto, o desenvolvimento constante de um raciocínio lógico perante questões desenvolvidas em sala de aula e a questão do docente, pelo menos no meu caso e a muitos de nós, não nos colocarmos sempre no centro do ensino, no centro da sala, mas sim tentar colocar os alunos no centro dessa aprendizagem e promover isso. E isso, de facto, acontece, não é comum, mas não é comum e é algo que é diferente e é especial desta escola, é algo que me cativa muitíssimo no dia a dia, ensinar aqui, é assim que eu acho que o ensino deve ser centrado nos alunos, centrado na discussão e nós devemos colocar na nossa posição de, mais do que ensinar o que nós sabemos, porque nem sempre é o mais importante para os alunos, é ensiná-los a aprender e esta é a nossa experiência de perceber o que é mais importante e menos importante e estar com eles a trabalhar.